Misericórdia divina, eu venho me ofertar. É no dia 16 de abril, nós estaremos realizando o segundo seminário da Misericórdia aqui na nossa Igreja da Sagrada Família. É a Igreja da Cura Metropolitana que fica aqui no Garcia. Você é nosso convidado, sua casa é nossa convidada para que vocês possam participar conosco deste seminário, onde trabalharemos quando Jesus diz a Santa Faustina, eu sou o amor e a própria misericórdia. Venha ficar conosco este dia e faça a sua inscrição através do site da Arquidiocese ou pessoalmente aqui na Secretaria da nossa Capela. Que Deus te proteja, meu irmão, e guarde a tua casa. E assim, pela intercessão de Santa Faustina, contando com a sua presença, eu deixo aqui uma bênção de transformação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por essa santa bênção, você e sua casa, experimentando este seminário, sejam todos transformados para a honra e glória do nosso Deus. Na hora da misericórdia, graça insondável do teu amor.